Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal de Ozef Tutoriais. Nesse vídeo de hoje você vai aprender a como ver o seu saldo aí no aplicativo do Caixa Tem, né? Então se você quer aprender, assiste até o final do vídeo e você vai aprender com certeza. Então, primeiramente você vai ter que entrar no aplicativo do Caixa Tem e ele vai te trazer para essa tela aqui, onde você vai ter inúmeras possibilidades. Daí você vai clicar lá em cima naquele olhinho que aparece o nome Mostrar Saldo. Quando você clica no olhinho, ele vai mostrar o saldo que você está tendo na sua conta. No meu caso eu não tenho nada de saldo, então está zerado aí, como vocês podem ver ali acima. Então é basicamente isso, dessa forma você vai conseguir virar o seu saldo e quem sabe ele está sacando esse dinheiro. Então o vídeo foi esse, foi mais uma dica rápida aí para vocês. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e tchau, tchau! Tchau! Tchau!